Olá, minha gente! Deixa eu me arrumar nessa cadeira aqui. Pronto! Pessoal, mais uma vez, Calunga responde. Minha voz do além, Senhor Israel. Estamos aí, mais uma vez, com vocês. Arrimou, tá fazendo poesia já. Eu, Marcos Leão, Calunga, seu Antônio Dias. E aí a gente queria, eu e o Israel, aqui nos intervalos, a gente estava conversando das questões inusitadas que estão nos visitando, não só no Calunga Responde, mas em outros setores das nossas atividades mediúnicas e como isso tem criado em nós uma expectativa boa. Então, acho que nos dois programas anteriores, em que foi perguntado alguma coisa para o Calunga, o Calunga passou a bola para o Senhor Antônio Dias. E eu senti esse processo, enquanto médium, né? Eu senti essa modificação de estrutura de uma pessoa, né? Porque o Calunga é uma pessoa, o Senhor Antônio Dias é uma outra pessoa. E eu senti essa transmutação em alguns segundos, né? O Calunga se desliga, pelo menos atenua a sua ação no meu psiquismo. E o Senhor Antônio Dias, então, se aproxima e estabelece essa ligação com o meu psiquismo. E eu percebi essas modificações, porque se vocês pedirem para eu explicar, eu não vou ter palavras para me fazer entender, porque é algo muito individual. E que, certamente, se esse fenômeno acontecesse com vocês, vocês teriam outros tipos de percepções que não seriam nem próximas do que realmente eu vivo. Mas eu percebi que um era o Calunga e o outro era o Senhor Antônio Dias. E depois o Israel falando aqui comigo, que até a postura, o discurso, o diálogo, né? A maneira com que ele fala, dá para se aperceber de forma diferente. Pois bem, acabamos o programa e tudo, comentamos sobre isso, falamos que é bastante interessante, porque até mesmo num processo de intercâmbio mediúnico, existe um exercício que é constante, é para sempre. Ninguém vai receber um diploma de médium pronto, isso não existe, né? O processo da mediunidade é um aprendizado constante, é um exercício constante, porque existem aí uma enormidade de nuances que elas são percebidas do ponto de vista individual, porque cada arcabouço psíquico é um arcabouço psíquico, e também do ponto de vista coletivo, porque existem recursos que vão estar no universo, estarão presentes no universo de vários médiums diferentes. Mas existem características individualizadas, né? Para um médium, de um médium para um outro. Pois bem, num outro programa, logo após, também fizeram uma outra pergunta, e o que aconteceu de interessante foi que o Calunga começou a falar, e depois o Sr. Antônio Dias assumiu a fala. Aí, ao final, quando ele deu o nome, Israel falou-se comigo assim, nossa, mas era o Antônio Dias, para mim era o Calunga, né? E eu peguei e falei assim, Israel, você sabe que eu não tive aquela percepção também tão clara como ocorreu da primeira vez, em que o primeiro momento era o Calunga, e o segundo momento era o Sr. Antônio Dias, eu não tive essa percepção de transição. Mas eu tive a percepção de mudança do discurso, da fala, porque o Calunga, ele tem uma característica de fala, de respiração, que eu consigo mesclar da minha, eu consigo perceber, além das questões fluídicas. E o Sr. Antônio Dias, ele exerce, pelo menos sobre mim, sobre o meu psiquismo, uma ação diferente, a sua respiração é diferente, a maneira com que ele constrói as frases é diferente. E eu só tive essa percepção no processo que começou a acontecer. Eu não tive a percepção de, no primeiro momento é o Calunga, no segundo momento é o Sr. Antônio Dias. Houve uma mescla tão instantânea, em que primeiro era o Calunga, depois virou o Sr. Antônio Dias e terminou o que ele tinha que fazer. Agora, o que é mais interessante nesse processo é como os Espíritos utilizam, sabe-se lá por que motivo, mas certamente tem um objetivo positivo, um objetivo bom, como eles utilizam um programa como esse que a gente está fazendo aqui agora, para também experimentar. Porque certamente, Calunga, Antônio Dias, Antônio Dias e Calunga, e outros Espíritos que estejam aqui, estão se propondo a fazer o trabalho, mas também não perdem a oportunidade de experimentar novas modalidades de intervenção utilizando um aparelho mediúnico, no caso, eu, né? Sou um ratinho de laboratório na mão deles. Mas eles não vão me cortar, não vão fazer nada. Mas é verdade, é uma oportunidade que eles têm de poder fazer experimentos. E há uma enormidade de circunstâncias que podem ocorrer durante a gravação de um programa como esse. Eles podem trazer, por exemplo, alunos para poder estudar o intercâmbio mediúnico. Enfim, tem tanta coisa que a espiritualidade aproveita, porque uma das coisas que eles são é extremamente diversificados nas suas ações, né? Agora, o que mais nos alegra, a mim, Israel, é essa possibilidade que a gente dá a eles. Isso quer dizer que a gente está fazendo, pelo menos, um trabalho razoável dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. E isso nos alegra bastante. E não entendam vocês que vocês também não participam disso. Participam em muito, porque essa atenção que vocês nos dão, eu já disse, elas se transmutam em energia. E essa energia boa, ela é utilizada pela espiritualidade, não só para isso que eles estão fazendo, mas para uma enormidade de outras coisas e de ações que, porventura, eles queiram desenvolver. Muito bom. Era isso. Então, eu vou me preparar aqui. Vocês se preparem aí. Daqui a pouco, o Sr. Calunga estará conosco, conversando com a gente. Agora, eu nem sei mais se é Calunga, se é Antônio Dias, enfim. Daqui a pouco, os Espíritos vão estar aqui, seja quem for, irão conversar conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. É muito bom quando nós temos a possibilidade de promover esse intercâmbio dessa maneira tão leve, tão prazerosa e, acima de tudo, consciente do que realmente, ou pelo menos buscando tomar consciência do que realmente acontece. O universo da mediunidade ainda é visto de uma maneira tão, em alguns grupos, de uma maneira tão pequena, tão limitada, tão cheia de questões sobrenaturais, que mesmo que nós, os Espíritos desejosos de trabalhar, de ajudar e de aprender, nos aproximamos de tais núcleos ou de tais sensitivos, encontramos uma barreira enorme de elementos que dificultam essa relação. crenças, atitudes, posturas, entendimento do que seja algo natural, inerente ao ser humano e que pode ser utilizado em várias vertentes da vida. Não pensem vocês que a mediunidade pode ser utilizada apenas sob esse prisma que nós estamos utilizando aqui. Vocês já imaginaram, por exemplo, reuniões de negócios sérias em que tivessem ali a participação de Espíritos, sugerindo melhores possibilidades de investimento, maiores possibilidades de crescimento. Vocês já imaginaram reuniões médicas, com médicos do mundo espiritual participando, desbravando novas descobertas, apresentando diagnósticos diante de enfermidades. Vocês já imaginaram reuniões políticas sérias, onde o objetivo esteja em praticar a ciência do bem viver, sendo orientados por eminentes políticos da erraticidade, da lei em vida, se propondo a dar a sua parcela de contribuição, o quanto que o mundo já teria adiantado no seu processo de transformação. Isso não acontece por uma enormidade de possibilidades, de circunstâncias reais. Mas, sintetizando, é essa falta de conhecimento do poder de atuação de um mecanismo mediúnico, de um médium, né, em que as forças do bem possam estar aí partilhando, orientando, propondo caminhos diferenciados. Pensemos nisso. Você pode ser um médium do bem e, para isso, não precisa nem mudar de voz, mudar de postura, vestir uma roupa especial. Basta você se congregar, se ajuntar, abrir a sua frequência as forças do bem que estão espalhadas em qualquer lugar do mundo e do universo e se candidatar a um trabalho constante, perseverante, de ser um agente transformador na sua comunidade. Pense assim. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Silvestre Aguiar. Ele gostaria de saber se o uso de medicamentos psicotrópicos atrapalha no processo de psicofonia, desdobramento e outros tipos de mediunidade. Graças a Deus. Vamos pensar na maneira com que vamos abordar esse tema. Qualquer medicamento que o objetivo é ajudar o indivíduo a estabelecer uma relação mais bem apropriada consigo e com o mundo é bem-vinda. Qualquer medicamento que é proposto por um profissional na área da saúde, bem informado, bem equacionada essa receita e bem utilizada pelo paciente é bem-vinda. Qualquer entendimento que o paciente, o indivíduo que esteja utilizando desse medicamento tenha e que passe pelo universo de que ele é o parceiro da sua reestruturação mental, física e emocional, utilizando esse medicamento de uma maneira apropriada e comportando-se também de uma maneira adequada de conformidade ao que ele objetiva alcançar, não é? Que é uma saúde plena e proporcionando ao seu organismo um melhor aproveitamento dos agentes químicos que compõem essa ação medicamentosa é bem-vinda. É claro que quando nós levantamos os aspectos do ser humano sob o ponto de vista tridimensional, existem, então, determinadas outras circunstâncias que nós devemos, sim, levar em consideração. Entendendo que a enfermidade, seja ela qual for, estabelecida no corpo físico e que adoece o corpo físico, tem a sua causa em outros corpos sutis que nós habitualmente apresentamos como perespírito, há necessidade, então, dos chamados espiritualistas não só entender uma ação disciplinada no que diz respeito ao uso do medicamento para sanear e reequilibrar o organismo físico, como também há necessidade dele intercambiar ações e atitudes que o ajudem a neutralizar as ações nefastas na sua estrutura extrafísica. Isso vai pedir dele o quê? Mudança de atitude, maneira de pensar, maneira de agir, a forma com que ele se relaciona com as questões que dizem respeito à realidade etérica do viver. Muito bem. Essas duas preposições andando juntas, adequação ao processo de reequilíbrio orgânico, com uma mudança de postura mental e emocional, obviamente, vai levar o indivíduo a um patamar de uma saúde que nós chamamos saúde integral. E é claro que muitas das questões ligadas às substâncias que, porventura, possam intoxicar a estrutura sutil, etérica desses outros corpos serão suavizadas pela própria atitude do indivíduo em se fazer uma pessoa nova. Pronto. Muito bem. Vamos levar agora esses mesmos elementos às circunstâncias ou à realidade do mundo que nós habitualmente chamamos os aspectos da mediunidade. Qualquer substância, não precisa ser uma substância medicamentosa, mas qualquer substância que altere o psiquismo do ser que altere a sua capacidade de pensar, que atue sobre o cérebro e sobre a mente de forma desconfortável, compromete o processo de intercâmbio mediúnico. Isso é algo totalmente indiscutível, porque ali existirão elementos que estão promovendo o reequilíbrio orgânico do ser, que juntamente com a sua postura de renovação mental e emocional estão conduzindo a uma realidade futura mais feliz, mas que em contrapartida, em função das próprias necessidades de alterações mentais e cerebrais, comprometem o trabalho de intercâmbio mediúnico, sim. Irá diminuir a possibilidade de um processo mediúnico saudável, límpido, claro, e irá dificultar não só a intervenção de outra inteligência sobre o seu psiquismo, bem como a elaboração ou uma boa elaboração da informação que o espírito deseja passar ao psiquismo do médium. E vai haver alterações inúmeras que eu não vou enumerar aqui agora. Por isso, é extremamente apropriado que quem quer que seja que esteja sendo submetido a uma terapia pequena, média ou prolongada de medicamentos com essas características, deva se abster do intercâmbio entre os dois mundos com entendimento de que essa parada é necessária e que os espíritos não irão de maneira alguma se opor a esse intervalo compatível à necessidade desse refazimento ou dessa utilização desse medicamento para redirecionar o indivíduo a uma vida mais saudável. Eles não irem nos opor a isso porque entendemos ser necessário ao refazimento do ser para que ele retorne se for da vontade dele a exercer o seu trabalho juntamente conosco os espíritos. Não há como estabelecer qualquer ligação um tanto quanto mais produtiva se a mente se o cérebro se o psiquismo do indivíduo estiver nublado dopado se estiver recheado de elementos que momentaneamente desfavorecem a nossa intervenção direta na mente do indivíduo ou no setor específico do cérebro do indivíduo para desenvolver uma atividade seja pela psicofonia seja pela psicografia ou qualquer outra intervenção inteligente. Não há essa possibilidade aliás há essa possibilidade mas o resultado do trabalho será totalmente comprometedor e uma coisa bastante interessante que eu vou ressaltar aqui é que na insistência desse processo ou dessa convivência ou desse intercâmbio nós certamente nos afastaremos por entender não ser apropriado para aquele momento esse processo de intervenção e pela insistência irão se aproximar coletividade de seres numa frequência muito próxima com inclusive dependência desses elementos químicos oriundos desse medicamento que é para favorecer a sua saúde e a partir desse chamado que o indivíduo estabelece desse imã que atrai esse tipo de inteligência o intercâmbio infeliz nocivo doente se estabelece e muitas das vezes uma ação medicamentosa que levaria determinado número de tempo a saber um mês dois meses se estende por meses seguidos às vezes anos sabem por quê? porque vai se estabelecer um vínculo um vínculo vicioso em que aquele paciente que absorve aquele medicamento se torna um meio para que o ser ainda viciado na dimensão extrafísica encontre a condição apropriada para saciar a necessidade do seu vício então o medicamento começa a não surtir mais efeito o profissional na área de saúde vendo o não progresso né ou a não a não implementação de uma saúde mental emocional advinda por determinada dose pode aumentar essa dose pode mudar o medicamento para um medicamento mais forte pode estender a ação né o tempo de uso desse medicamento entendendo que aquela dosagem aquele tempo aquele medicamento que ele julgou ser apropriado não está surgindo efeito mas na verdade o que está acontecendo é uma outra inteligência num processo de intercâmbio doentio né estabelecer um vínculo e esse vínculo compromete toda a a possibilidade de uma ação positiva medicamentosa daquele elemento é que está sendo proposto pelo profissional da saúde então compromete sim e não é nenhum desabono e nenhum nenhum fator que envergonhe quem quer que seja que esteja submetendo a um processo terapêutico orientado por um bom profissional na área da saúde não é desabono algum não é rebaixamento algum nem é motivo de vergonha mas é sim um momento em que se deve parar de ter qualquer tipo de intercâmbio mediúnico direto para que o restabelecimento da saúde se integre a espiritualidade vai compreender isso da melhor maneira possível inclusive vai enviar recursos para amenizar as possíveis avarias que possam ocorrer nas texturas sutis do corpo espiritual então é um processo em que ambas as partes estão de acordo ambas as partes estão trabalhando para o restabelecimento da saúde desse paciente e ambas as partes retornarão ao trabalho com muito mais eficiência com muito mais maturidade porque nesse tempo em que esse processo não estiver sendo exercido de forma ostensiva não quer dizer que ele não continue existindo pelo processo do desdobramento astral no momento em que o indivíduo dorme e ele é deslocado até a região onde eu vivo e a partir dali podem ser ministrados inclusive passes magnéticos para redirecionar a ação medicamentosa daquele elemento químico favorecer ainda potencializá-lo a um nível ainda bem maior do que a sua fórmula original apresenta e ao retornar ao seu profissional na área da saúde e ele verificar que olha como foi bom esse processo terapêutico é necessário agora que a gente interrompa e vamos passar agora para uma outra forma de intervenção que sejam as várias outras modalidades que a ciência médica oferece a cada um de vocês então tenhamos o bom senso o entendimento de poder fazer as coisas da forma mais adequada possível objetivando sempre a melhoria do indivíduo o seu crescimento o seu despertamento para novas outras realidades graças a Deus que Jesus nos abençoe graças a Deus o seu despertamento o seu despertamento que Jesus o seu despertamento